Os membros da Comissão Parlamentar CPI, criada pela Câmara Municipal de Cuiabá para investigar a intervenção do Estado na saúde do município se reuniram na manhã de sexta-feira, 17 de fevereiro, para definir as primeiras medidas da investigação. Durante a reunião, o presidente da CPI, o vereador Luiz Cláudio, expôs alguns dos principais motivos que levaram à criação da CPI. Nós juntamos o relatório consubstanciado dos relatos dos servidores com fotos e vídeos. Servidores, quando fizeram esse relato, se sentiram ameaçados, armários foram arrombados, equipamentos foram levados, eles foram retirados da secretaria. No dia que a ministra deu a liminar para que voltasse para as mãos do município, eles foram retirados da secretaria para que o gabinete ficasse lá sozinho no prédio, fazendo toda a usurpação dos equipamentos, porque depois nós tivemos que entrar com um pedido judicial para que eles devolvessem esses equipamentos e usando, inclusive, força policial, revistando os servidores. Servidores, quando nós fomos conversar nesses relatos, choravam e se sentiram extremamente humilhados. Na parte também dos usuários da saúde, o senhor já trouxe aqui alguns pareceres. Quais são os prejuízos que a Secretaria de Saúde aponta durante esse período aos pacientes? Já consolidado no relatório anexado à presente CPI, está o fechamento da UTI pediátrica. Está também um dado estarecedor, que é o aumento do obituário durante o período da intervenção. Ou seja, saúde se cuida, saúde não tem feriado, não tem fim de semana, saúde se cuida 24 horas. E 24 horas durante esse período de intervenção foi cuidado de outras coisas a não ser saúde de Cuiabá e do Estado do Mato Grosso, porque a gente cuida também dos pacientes do interior. O exército, além de assédio moral, o que mais foi apurado? Assédio moral foi também a questão de informação de dados incorretos, de apropriação indébita de equipamentos da Secretaria. Os equipamentos foram levados para a Politec, sem sentido nenhum. O interventor tinha que cuidar da saúde, ele tinha que resolver o problema tão alegado da falta de médicos e medicamentos. É isso que tinha que ser trabalhado. Foi para isso a decisão do desembargador Orlando. Não foi uma decisão para entrar na Secretaria, usar daquilo lá politicamente, para deneguir a imagem da gestão. A dificuldade existe, mas também ele tinha que ter a boa vontade de tentar resolver o problema. Ainda durante a reunião, o vereador Luiz Cláudio anunciou que o primeiro a depor na CPI será o interventor Hugo Felipe Lima. Além disso, ele pontuou que a visita do presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, Chico 2000, à Assembleia Legislativa, foi para solicitar o engajamento dos deputados nas ações que visam solucionar os problemas na área da saúde em Cuiabá. A gente vai também ouvi-los, porque a prefeitura colheu relatos, a gente vai colher depoimentos, porque essa é a questão da CPI. E esses depoimentos, vocês vão poder acompanhar, são realmente deprimentos, são deprimentos. Existe algum contrasio? Qual é a diferença entre o relato e o depoimento? É, porque o relato não tem a questão da legalidade processual, o que a CPI vai trazer à baila para, inclusive, mandar para os órgãos de controle os excessos que foram cometidos durante essa intervenção. Esta CPI, ela vai investigar os excessos, mas os vereadores que a compõem, até posso falar em nome deles, nós estamos ávidos por soluções. O presidente desta casa foi até a Assembleia para tentar sensibilizar os deputados, para entrarem nessa discussão conosco, para que juntos a gente resolva o problema da saúde de Cuiabá e do Estado de Mato Grosso. Os hospitais do interior precisam funcionar, as pessoas precisam ficar nas suas cidades, temos que acabar com a ambulanterapia, colocar o paciente numa ambulância e trazer para Cuiabá. As especialidades precisam chegar em, pelo menos, cada canto do Estado. Isso é função do deputado, ele tem que estar conosco nessa luta e o vereador Chico foi fazer um apelo para a Assembleia entrar nessa discussão. Não é, como eu disse, vamos propor aqui uma discussão, uma investigação, mas vamos propor soluções. Os vereadores desta casa querem soluções também e eu acho que os deputados também não vão se furtar a isso. O vereador e relator da comissão parlamentar, Rodrigo Arruda Issa, pontuou que a CPI irá atuar de forma imparcial durante as investigações. Primeiramente, eu quero deixar isso bem claro, que a nossa forma, a nossa linha de trabalhar é sempre na imparcialidade. Eu não quero puxar para A, para B ou para C. Quem acompanha o nosso trabalho aqui dentro dessa casa sabe que a gente faz um trabalho sempre que leva o resultado na população cuiabana. Então, essa parte de revanchismo, de governo, de prefeitura, a gente tem que deixar a parte porque a gente está se tratando de vidas e quando se trata de saúde a coisa é séria. E a gente vai ter que fazer o trabalho nosso em cima do que é certo, do que é coerente, porque é isso que a sociedade espera da gente, que a gente traga um trabalho com transparência. E é isso que eu posso deixar claro para vocês, que é o que eu vou estar fazendo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho